Boa tarde, amado. Estou aqui na residência de Terapeuta Barra. O espaço foi reinaugurado agora tem pouco tempo. A residência de Terapeuta Barra fica aqui dentro do Helling. Olha como ficou bonito o espaço. Vocês que não tiveram a oportunidade de vir para a reinauguração desse espaço fabuloso, vou deixar só um gostinho aqui da recepção para vocês terem uma ideia. Tem essa pessoa simpática aqui para lhe receber. E é isso aí. Só para vocês terem um gostinho do lugar, como ficou bacana. E é aqui que eu estou atendendo vocês. Então, vocês que ainda não conhecem o meu trabalho, aproveitem a possibilidade para agendar a sua sessão. Sejam através de técnicas musculares, das técnicas ligadas à sexualidade humana ou algumas questões psicovivenciais. Eu sou Daniel Nagu e atendo na residência de Terapeuta Itapuã Barra Advanced Trade e Boulevard Side Empresarial. Um beijo, Nagu, para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.